Música Meu nome completo é Jossivaldo Vieira Alves, só que a maioria das pessoas me conhece como Valdo. Eu já assistia desenho, né? Só que eu não chamava de mangá e nem de anime, eu chamava de desenho japonês. Uma vez saindo da escola, num dia de chuva, eu passei por um beco perto de casa e dei um chutão numa revista que estava no chão, né? Parecia uma lista telefônica e eu vi que era um mangá. Aí eu peguei e coloquei para secar e comecei a copiar os desenhos. A partir daí, comecei a tomar o gosto e conheci um grupo de amigos que também desenhava. E aí eles me apresentaram para o clube de quadrinheiros do Amazonas. Então começou quando a gente, numa dessas reuniões, a gente assistiu a Kira. E depois eu fiquei tão empolgado, cheguei em casa e vou fazer minha história. Aí comecei a procurar cursos, comecei a comprar livros e revistas e coisas que tivessem alguma relação com o assunto. Porque naquela época não tinha muito... a internet não tinha contato com nada. Se eu aplicasse aquelas técnicas que eu teimava em não fazer, que tinha nas revistas de Aprenda a Desenhar que eu comprei, comecei a perceber que eu me desenvolveria melhor. E aí foi quando eu entendi que, na realidade, aquilo não era passado de qualquer jeito. Então eu fui me aperfeiçoando e fui percebendo também que as estruturas e técnicas do desenho são as mesmas, tanto para comics, quanto para mangá, quanto para cartoon. A princípio eu fui muito teimoso no início de usar a arte final e o trabalho digital. Mas depois, com o tempo, fui me desenvolvendo e aprendendo como funcionava, eu vi que, na realidade, não só como barateava os custos em relação a materiais e tudo, mas também é muito interessante o processo também de criação digital. Eu gosto de usar as canetas Nankin descartáveis. Eu gosto muito dessa marca aqui. Então eu costumo arte finalizar direto, em cima do desenho. Eu não gosto muito de apagar pelo seguinte. Eu acho que prejudica a arte final. Eu acho que tira um pouco de alguns detalhes, vai raspando o papel e tira um pouquinho da arte final. Eu acho que o interessante é limpar no computador. Por isso que, para limpar, geralmente eu uso as lapiseiras azuis e vermelhas. Eu acho que é bem mais fácil para limpar. Eu estou participando de sites com quadrinhos online, até mesmo porque é mais barato e é mais acessível também a gente publicar quadrinhos online. Lógico que isso não tira também o nosso sonho de querer também fazer impresso. Ouvi uma lenda antiga que dizia que Belo Horizonte era a capital nacional dos quadrinhos. Eu acho que aqui a gente tem mais contato com pessoas da área. Coisa que, apesar de São Paulo ter muitos artistas, a gente não tinha tanto contato. E aqui a gente tem mais. Tem mais oportunidade também de participar de muitos eventos como o FIC. Aqui os alunos têm uma compreensão maior do quadrinho em geral. Em outras escolas não. Em outras escolas que eu passei, eles ficam muito presos num estilo só, num tipo só de quadrinho. Eu entendi bem cedo que mangá era o estilo que eu gostava, mas que todo quadrinho é interessante, todo estilo. E aqui os alunos têm essa oportunidade de entender isso também. Não fica só fechado. Ah, vou fazer um curso de mangá e só mangá. Não. Isso que eu achei interessante aqui, o aluno tem um preparo e ele começa a se conscientizar. E não só se conscientizar, mas muito já vem com essa consciência. Uma das coisas que eu percebo muito é que para ensinar a gente tem que aprender também. Então a gente tem que aprender muito e nunca parar de aprender. Então a gente tem que aprender muito e nunca parar de aprender.